Truz, pra você que precisa estar sempre bem vestido, ocorre no meio do dia você sai pro trabalho, ocorre um jantar, um almoço até mesmo, você precisa estar bem vestido sempre, sinônimo de bom gosto, com muita qualidade, uma variedade incrível em roupas pra você escolher, chegar aqui e fazer a verdadeira festa. Em todos os tecidos você vai encontrar a roupa pra você estar bem vestida de dia, de noite, no fim de semana também, porque eles tem a linha Weekend aqui, com calças, saias, mini saias, blusas, jaquetas, muito completa a loja, são 1.200 metros quadrados de bom gosto pra você. E a gente separou, inclusive, olha, se quiser vir com a família, criança, pode vir, tem um barzinho gostoso aqui, uma lanchonete, você vai ficar confortavelmente, quem vier com você vai ficar esperando muito confortavelmente enquanto você faz as suas compras com bastante tranquilidade e bom gosto. Olha esse blazer aqui em microfibra, esse é um 7 oitavos, tá muito bonito, né? Forradão, olha o caimento desse blazer, gente, tá perfeito, forrado, muito bonito mesmo, mas você vai levar facilitado também, aqui você vai comprar por 5 de 42,80. 5 de 42,80 é o preço à vista em 5 vezes, ou então você paga no seu cartão de crédito também 3 vezes. Bem facilitado pra você. Agora eles se preocupam sempre em coordenar a roupa. Então você pode coordenar, por exemplo, esse blazer com essa calça, essa calça em microfibra também, com cos transpassado aqui, olha que tá super bonita, né? Caimento com o bolsinho do lado, olha atrás também com o bolso, uma calça muito bonita, muito bem feita pra você, por 5 de 17,40. 5 de 17,40. E ali, olha, uma variedade incrível também, blusas, casacos, malhas, tudo você vai encontrar com bastante facilidade no pagamento e roupa de primeiríssima qualidade, com muito bom gosto. Então o dia dos namorados tá chegando e você não vai deixar pra depois de jeito nenhum. Olha o tamanho da loja, você vai fazer a verdadeira festa aqui, comprar muita roupa bonita e com preço bom facilitado. Aqui, por exemplo, tem uma blusinha em chinile, olha essa blusa em chinile correndo aqui na lateral. Tá muito bonita, né? 5 de 17,60. Avistem 5 vezes ou então paguem 3 vezes no cartão. Gostou? Venha conhecer a linha Weekend também que você vai gostar com certeza. Olha, tem muita roupa aqui esperando você, roupa jovem, bonita pro fim de semana também. Enfim, você vai comprar com muita tranquilidade, um estacionamento amplo demais, de segunda a sábado, das 10h até as 21h, no domingo, das 12h até as 18h. O acesso é muito fácil também, é um prédio enorme, a loja é muito grande, como eu já te disse. O acesso é pela Rua Marquês de São Vicente, a entrada é pela concessionária Cibramar, na Rua Inhauma 262, na Barra Funda. Telefone pra dúvidas é 3662-2572. É pra comprar com muito bom gosto, não deixe pra depois. Venha durante a semana ou no fim de semana. Boas compras pra você. Tchau.